Pessoal, finalmente a Wondershare lançou o PDF Element com inteligência artificial. Nesse vídeo eu vou te ensinar como instalar essa nova versão no seu computador e também vou te mostrar como utilizar todos esses recursos de inteligência artificial. Assim, você pode utilizar no seu dia a dia e tornar suas edições e seus trabalhos muito mais práticos. Vem comigo que eu te mostro o passo a passo completo. Bom, pessoal, a ferramenta que a gente vai estar utilizando aqui é o novo PDF Element com IA, tá? Essa nova versão aqui que é bem interessante, já contém inteligência artificial e é a melhor de todas até o momento, tá? Então aqui, eu vou estar compartilhando a página deles na descrição com vocês e também no primeiro comentário, tá? Você pode estar acessando a página oficial deles aqui, onde tem várias informações, inclusive uma pequena introdução sobre tudo que você pode fazer com essa nova versão, como resumir PDF, traduzir PDF, corretor gramatical e várias outras funções também, tá? Então você vai clicar nesse botão azul aqui, após isso vai aparecer na parte superior, você clica sobre o PDF Element Pro, dá a permissão SIM do Windows, tá? Você pode minimizar aqui o seu navegador e aqui basicamente temos a ferramenta. A gente vai fazer a instalação dela, tá? Simplesmente clica no botão instalar e vai dando todas as confirmações aqui até finalizar. É bem rápido, tá? Ele mostra aqui uma barra de progresso aí, você pode finalizar em breve. Após finalizar, ele vai te dar essa mensagem para você iniciar agora. Então pronto, essa aqui é a página inicial da ferramenta, onde a gente tem todos os recursos que podemos estar utilizando, tá? Então começando aqui, ela já mostra arquivos recentes que você pode ter executado, tá? Então caso você já tenha testado, utilizado suas coisas, vai ficar tudo organizado aqui, tá? Até mesmo ela vai gerar miniatura para algumas dessas coisas. Se for livro, pessoal, fica bem interessante, que fica bem organizado aqui, tá? O que é muito bom. Você pode executar um PDF, pode criar um PDF aqui, tá? Diretamente do arquivo, do scanner, área de transferência, a partir de HTML, PDF em branco ou até mesmo se você já tiver um modelo de PDF, tá? Aqui na lateral temos arquivos com estrela, ou seja, arquivos que você favoritou, pasta recentes, PDF Element Cloud, né? Aqui você pode estar acessando os seus PDFs na nuvem, editar PDF, converter PDF, PDF para OCR, PDF em lote, compactação do PDF, digitalizar, solicitar assinatura eletrônica, até mesmo modelos de PDF, tá? Como eu já tenho alguns livros aqui, que eu sempre estou comprando livros para estar utilizando, eu vou estar executando um deles aqui para a gente testar. Pronto, separei três livros aqui, ó, Supernatural, tá? Vou botar Entre Anjos e Demônios aqui. Então a gente vai estar executando e basicamente aqui ele já mostra para a gente a página inicial desse livro, tá? Então aqui também na lateral ele já destaca a inteligência artificial, a IA, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês tudo o que a gente pode fazer a partir daqui. Até mesmo ele já dá alguns exemplos do que a gente pode perguntar para a IA, tá? Mas antes da gente testar essas configurações completas de inteligência artificial, fique ciente de que você pode fazer muita coisa com seus arquivos PDF, tá? Como editar, adicionar links, adicionar textos, imagens, marcas d'água, rodapé, pode adicionar comentários, pode converter esse seu PDF para vários formatos, tá? Pode ver de forma definida, organizar, comprimir PDF, compartilhar arquivos, comparar, etc. Muita coisa, tá? Aqui tem uma função muito boa que eu acho bem interessante, que é o modo de leitura de IA. Basicamente nesse modo aqui, você pode, em tela cheia, visualizar o seu PDF, enquanto você faz perguntas e conversa com a inteligência artificial, o que é muito interessante também. Algo bem interessante que você pode fazer aqui é que você consegue adicionar vários livros ao mesmo tempo, tá? Fica basicamente uma barra de guias na parte superior. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar vários livros lado a lado aqui, simplesmente eu posso fazer isso, que a ferramenta me permite isso. Se você quiser resumir o livro inteiro, você pode clicar aqui para pedir para a IA, ou você pode pedir para ela manualmente, né? Por exemplo, resuma o PDF. Aí ela vai resumir para você tudo o que está dizendo aqui nesse arquivo PDF. Então você aguarda um pouquinho, que ela começa a trabalhar em cima disso, ó. Ela mostra aqui. Aí ela começa a fazer um resumo para você aqui em tempo real, tá? Já reduziu bastante, fala também o número de páginas que tem e tudo mais, caso você queira saber detalhadamente, tá? Então aqui temos um breve resumo sobre o livro e também as informações das páginas aqui, onde foram pegos cada parte para fazer esse resumo, o que é muito interessante. Ainda trabalhando com inteligência artificial, a gente consegue traduzir um PDF, tá? Ou seja, se você for ler um livro em inglês, alguma coisa assim, você pode traduzir a página aqui em tempo real, tá? Então você copia aqui, ele vai detectar o idioma para você e pode colocar em outro idioma. Por exemplo, como o meu texto já está em português, eu posso simplesmente mudar aqui para outro idioma. Por exemplo, se eu quiser traduzir para russo, eu posso aqui em tempo real, tá? Apenas dê um Ctrl C em cima da frase ou da parte que você quer e ele vai traduzir para você para vários idiomas, o que é muito interessante também e facilita muito aí para quem trabalha com PDF, tá? E olha só que legal. Em tempo real, ele fez isso para a gente. Caso foi você que tenha escrito aí um PDF inteiro, um livro ou esteja começando na carreira de escritor, você pode fazer uma correção gramatical geral aí no seu PDF, tá? Ou seja, você vai marcar essa opção aqui, tá? A terceira opção de inteligência artificial que a gente está testando aqui. Você pode marcar ela, vai selecionar a parte onde você tem dúvida e vai deixar que a ferramenta verifique para você, tá? Ela vai dizer se tem alguma parte errada e vai corrigir, tá? Então você pode comparar o antes e o depois e deixar que ela mesma faça a correção gramatical para você. Tá lembrando que você pode fazer de uma parte bem grande aí, caso você tenha dúvida. Então, faz a verificação e deixa que a ferramenta aqui, que é a inteligência artificial, vá testar tudo isso para você e vai te mostrar tudo aí já escrito da forma correta, tá bom? Então, bem legal também essa terceira opção. Então aqui a gente já viu que a gente tem o chat por IA, que a gente pode trabalhar com a inteligência artificial tanto para resumir, tanto para traduzir ou até mesmo para fazer verificação gramatical. e aqui na parte superior também temos a assistente de IA, tá? Onde temos outras funções. Temos o chat por IA, onde a gente pode conversar com o PDF ou conversar com a IA, resumir com IA, resumir o PDF atual ou resumir vários PDFs ao mesmo tempo, né? Você vai selecionar a quantidade de PDF que você quer e ela vai resumir todos para você ao mesmo tempo, o que é muito legal. Temos a tradução por IA, que você pode traduzir palavras ou traduzir o PDF inteiro, que é muito interessante. Ou seja, você vai selecionar todas as páginas que você quer traduzir e você pode traduzir todo o seu PDF para o idioma que você quiser, tá? Caso ele esteja em português, como é o meu caso, você pode traduzir para qualquer outro idioma aí de sua preferência, tá? Como russo, romeno e vários outros, né? A gente tem muitos idiomas aqui, o que facilita muito aí o trabalho, né? Por exemplo, eu quero fazer uma tradução de português para inglês. A gente vai clicar aqui e ele vai traduzir tudo para a gente, ó. Traduzindo porque os homens amam as mulheres poderosas. Então, vamos aguardar um pouquinho que ele está fazendo a tradução de todo esse livro aqui. Pronto. E por fim, após a tradução completa, ele mostra aqui, ó. A tradução foi concluída, você pode estar executando o seu PDF, tá? Então, abrindo o PDF. E olha só que legal, né? Ele simplesmente traduziu tudo para inglês, tá? Então, realmente muito bom. E você também pode continuar trabalhando com inteligência artificial aqui, tá? Caso você queira utilizar apenas em inglês e fazer a correção do seu livro em inglês, ou conversar com o IAR em inglês, você também consegue, o que é muito legal. Continuando aqui no assistente, pessoal. Vou voltar aqui novamente. E aqui temos, ó. Gerar por IAR ou detecção por IAR. Que vai servir para você detectar se aquele artigo, se aquele PDF foi escrito por inteligência artificial. O que é muito bom, tá? Então, a gente já viu que a ferramenta é bem completa e consegue fazer muita coisa, tá? Além de ter todos esses recursos de inteligência artificial, ele não deixa de funcionar muito bem como editor, conversor ou então comparador de PDFs ali lado a lado. Você pode também editar PDF normalmente se você quiser. Pode fazer bastante coisa que vai funcionar corretamente, tá? Até mesmo, caso você queira adicionar comentários, adicionar links e mandar para alguém, para fazer um trabalho de escola, alguma coisa do tipo, tudo isso você pode fazer sem qualquer tipo de problema, que tudo vai funcionar muito bem. Caso queira remover ou trocar imagens, você também pode, tá? O que é muito fácil e muito simples e funcional. Caso você queira trabalhar constantemente conversando com IAR, é só você marcar essa opção aqui, ó. E você pode perguntar dela ideias, solução de problemas, melhor ver no que você pode fazer e muito mais. Por exemplo, você pode aqui, ó, dê três ideias de como planejar boas resoluções de ano novo. Aí, você vai perguntar dela, enquanto você lê aqui o seu PDF, você pode estar pegando ideias aqui em tempo real para trabalhar com inteligência artificial, tá? O que é muito bom. Então, é basicamente isso. Eu espero que você faça bom uso da ferramenta. A inteligência artificial está com tudo, está cada vez melhor e vai facilitar muito aí o seu uso. E vai ajudar muito também a você editar o seu PDF e trabalhar com o PDF de maneira geral aí no seu dia a dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.